Olá pessoal, hoje estamos encerrando a nossa jornada pelos estudos das funções da administração. E para fechar esse estudo, vamos falar do controle operacional, que é aquele controle que acontece em nível operacional da organização. Esse controle acontece por meio de três categorias de controle. Antes, durante e após a operação ou execução de uma tarefa. Como vocês podem ver aí na figura, nós temos o controle que aconteceu antes, chamado de controle de insumos. Ele busca estabelecer os objetivos e padrões do controle a ser executado. Durante a execução de uma tarefa, faz-se o controle dos processos, estabelecendo meios de verificação e desempenho das atividades. E após a execução, o controle dos resultados, buscando estabelecer meios de verificação desses resultados. Então nós já temos o nosso conhecido esquema de sistemas, dado por entrada, processamento, saída e retroação. Por meio do controle operacional, é possível fazer um maior detalhamento no aspecto que se refere ao processamento e à retroação. Isso porque o controle operacional busca detalhar esse aspecto da retroação, como mostra aí na figura que vocês podem ver. Como é que acontece isso? Logo após o processamento, tem-se a retroação ou o feedback, que compara, que vai buscar comparar, o desempenho obtido naquela categoria de controle de processo, durante a operação, com o padrão estabelecido na categoria de controle de insumos, que acontece antes da operação iniciar. E isso vai acontecendo por meio do ciclo PDCA, que vocês também já conhecem, a gente já viu ele reiteradamente, até que a verificação dessas rodadas do ciclo seja satisfatória no que se refere à categoria de controle, que é aquela que acontece após a terceira categoria. E aí, essas interações do ciclo PDCA vão acontecendo, como vocês podem ver aí, nessa comparação entre aquilo que foi produzido e aquilo que deveria ter sido produzido, fazendo-se ajustes para mais ou para menos, no desempenho, nas etapas operacionais, até que se chegue ao padrão estabelecido. Aqui também é que acontecem os sprints de algumas metodologias ágeis, como o Scrum, por exemplo. Um conceito importante que se deve ter, antes de se estabelecer os padrões de mensuração durante o processo de desempenho, é o conceito de zona de aceitação ou de tolerância à inconformidade. Inconformidade é aquilo que não está conforme o resultado esperado. Mas as coisas não precisam acontecer exatamente como se espera. Pode-se ter um nível de tolerância a essa inconformidade, a esse erro. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Esse conceito de aceitação ao erro, de aceitação à inconformidade, ela parte do princípio de exceção de Taylor, que é um conceito que o Taylor, lá no começo, um dos estudiosos da administração, estabeleceu na premissa, na consciência que ele tinha de que não haveria como eliminar todos os erros ou todas as inconformidades. Então, já que isto não é possível, ele criou o princípio de exceção, que é a ideia de que, se não é possível resolver todo o problema, vamos nos focar, então, em resolver aqueles problemas, aquelas inconformidades que são realmente significativas, que podem realmente gerar problemas lá no final, ou que, pelo menos, demandam uma atenção mais significativa. Então, a partir daí, utiliza-se ferramentas estatísticas e matemáticas, como, por exemplo, o desvio padrão, para estabelecer um nível de confiabilidade, para mais ou para menos, em relação a uma média. E isso é possível a partir de uma distribuição normal estatística. Existe todo um procedimento estatístico para se pegar resultados obtidos a partir de um processo, resultados que, em princípio, parecem ser aleatórios, e transformar elas em um resultado normal. Se chama normalizar, que é um tipo de distribuição estatístico que foi descoberto por Gauss, que foi um grande matemático, um grande estatístico. Vamos entender, então, como é que funciona esse nível de aceitação e conformidade. Conforme a figura, vocês podem ver, ele estabelece uma área, um range, que fora dessa área, o produto é considerado rejeitado. E esse nível de aceitação, ele é complementar ao nível de rejeição. Ou seja, se temos uma aceitação de 10%, significa que temos 90% de rejeição. Se temos uma aceitação de 5%, apenas, significa que rejeitaremos 95% do que estiver fora da conformidade. Quanto maior o nível de aceitação, então, menor o nível de rejeição, e vice-versa. E quanto menor o nível de aceitação, maior a possibilidade de se rejeitar um produto ou serviço por inconformidade. Então, por isso é que eles são complementares. Agora, vamos entender o que significa isso na prática. Quando a gente fala um nível de aceitação de 10% e um nível de rejeição de 90%, significa que, para aceitar aquele produto ou aquele serviço prestado como conforme, como dentro do padrão, ele pode ter uma inconformidade 5% para mais ou 5% para menos em relação ao padrão estabelecido, a média. Se a média, por exemplo, for 100%, isso significa que se o valor der 105 até 105 ou até 95, nesse intervalo entre 95 e 105, está dentro do aceitável. se o padrão de aceitação for, por exemplo, de 20% e o de rejeição, obviamente, de 80, significa que eu vou aceitar 10% para mais ou 10% para menos em relação à média. O que isso significa? Se a média é 100, por exemplo, os valores que estiverem entre 90 e 110 são aceitos. o que for menor que 90, 89, 88, 87 ou maior que 110, 111, 120, 130 serão rejeitados. O que vai determinar aí o meu nível de aceitação? Se vai ser de 10, 20, 5, 2%? Vai ser o nível de complexidade e de elaboração do produto ou serviço a ser elaborado, concluído. quanto maior, quanto mais elaborado, quanto mais risco de problema for o resultado da utilização desse produto ou serviço, menor tende a ser o nível de aceitação. Por exemplo, o nível de aceitação para vacinas fabricadas, ele tem que ser infinitamente menor do que o nível de aceitação de lixeiras de plástico produzidas industrialmente. Percebo? Significa dizer que se meu nível de aceitação é muito menor para uma vacina, 5%, e maior para lixeiras de plástico, 15%, significa dizer que eu vou rejeitar muito mais vacinas que estiverem fora, minimamente fora do que foi estabelecido como padrão, do que lixeiras de plástico. Entendido isso, vamos ver quais são os tipos de controle operacional. O primeiro é o custo padrão e quantidade padrão. Ele geralmente é utilizado para estimar o nível de produção de fabricação que é muito utilizado na elaboração de orçamentos. Por exemplo, o orçamento de obra. Você já tem uma tabela pré-definida para valor de metro quadrado, valor de homem-hora, valor de hora de produção, de utilização de máquinas e equipamentos. Então, esse custo padrão, quantidade padrão, geralmente parte de tabelas previamente estabelecidas. Em seguida, nós temos o controle de estoque e aí essa figura, por exemplo, que lá na amostra, um dos métodos para fazer o controle de estoque, que é o gráfico dente de serra, ele busca estabelecer um tempo de pedido a partir de uma quantidade mínima de estoque, considerando o tempo que o produto leva para ser entregue, porque senão você vai correr o risco de ficar sem produto no estoque. Então, você tem que levar em consideração, olha, para o produto tal, se eu pedir, vai demorar 15 dias para chegar ou 30 dias para chegar e o estoque desse produto leva 10 produtos que são consumidos em 30 dias. Então, quando tiver uma quantidade de 30, por exemplo, eu tenho que fazer o pedido para que o pedido chegue antes do meu estoque acabar completamente, o que seria péssimo para um processo de fabricação ou para evitar deixar, seria péssimo para clientes que chegariam em uma loja, por exemplo, não encontrariam o produto e de repente vai procurar o concorrente e acaba sendo cativado pelo concorrente. Percebam a importância disso. Outro tipo de controle é o de programação de produção, just in time, que trabalha com o conceito de zero estoque, ao contrário do just in case, ou seja, você tem que trabalhar com um processo logístico e de integração com os fornecedores muito grandes porque os produtos precisam, os insumos, eles precisam estar disponíveis no momento em que eles forem utilizados porque não se trabalha com estoques nesse processo. Tem-se os procedimentos padrões operacionais para linha de montagem previamente estabelecidos, isso foi muito estudado por Taylor, como executar uma tarefa, o que pode ser feito e serve como padrão também, padrões operacionais, manuais, para que o funcionário da linha de montagem possa requerer ajuda aos supervisores quando necessário. Quadros de produtividade e desempenho dos funcionários com métricas relacionadas a desempenho, número de faltas, desempenhos produtivos em geral. Processos relacionados à automação, isso hoje está muito em voga, a questão da automação comercial industrial, então existe toda uma série de controles relacionados a isso. O controle de qualidade, que pode acontecer de três formas em tudo que for produzido, geralmente isso acontece quando se tem uma produção por projeto que é muito específica e não há uma quantidade, não há uma produção em série. Também tem seu controle de qualidade por amostragem, busca-se retirar amostra de um lote, por exemplo, produzido, ou aleatório. Produtos aleatórios são escolhidos dentre aqueles que foram produzidos. Tem também mensurações complexas que buscam utilizar sistemas de informação, atualmente Big Data, para poder fazer o controle considerando-se não apenas uma, mas várias dessas variáveis que a gente citou, e o que torna o resultado muito mais acurado. Também tem-se métricas e padrões de satisfação do cliente. Existe uma infinidade de ferramentas de controle de satisfação do cliente, Electri, métodos de pesquisa operacional, AHP, e vários processos relacionados à engenharia de produção e administração de produção e processos. E métodos de otimização também, como os que a gente citou. Um aspecto importante também a se considerar é que dentro do princípio de exceção do Taylor, tem-se a distribuição ABC, que ela busca por meio de métodos, definir quais os produtos vão merecer mais atenção e quais os que vão merecer menos atenção em relação ao controle operacional. Por exemplo, produtos que, do controle de estoque, que requerem mais, que têm valor mais alto, que são mais custosos, eles tendem a receber mais atenção, como, por exemplo, uma placa de circuito integrado de uma fábrica de computadores, vai receber muito mais atenção, por exemplo, que parafusos, que têm um valor agregado menor, apesar de ter uma quantidade maior dessas no estoque. Então, em geral, na curva BC, os produtos A, eles representam, dentro do gráfico de pareto, eles representam 80% do valor do estoque e, em geral, representam 20% de quantitativo no estoque. Por outro lado, no outro extremo, os produtos classificados como C, eles representam 20% do valor do estoque, mas, quantitativamente, eles representam 80%. Pessoal, esses são os conceitos relacionados ao controle operacional. É claro que isso precisa ser explorado na prática. Cada um desses pontos que eu citei, ele tem métodos, tem todo um conjunto de estudos relacionados a isso. Por exemplo, curva BC, método de otimização, satisfação do cliente, método de satisfação, elaboração de manuais para tarefas operacionais, tudo isso é um mundo complexo e muito detalhado que requer muito estudo. Nós fizemos aqui uma abordagem ampla e geral do controle operacional. Esperamos que tenha sido importante que vocês tenham conseguido se apropriar desses conceitos. Agora, mãos à massa e sucesso para vocês. Até lá!